De volta a sua TV Cratera, queremos mostrar aqui as imagens do grande acontecimento trágico que aconteceu Uma carreta de madeira de 30 metros, você pode ver que ela tombou gravemente aqui Segundo a informação que a gente tem, nenhuma pessoa ficaram ferida, isso graças a Deus né Você pode ver aí as imagens, muitas madeiras aqui na estrada, aqui do lado também Aqui você pode ver que é um obstáculo aqui, bem precipício, bem perigoso mesmo para as crianças aqui que estão aqui ao nosso redor Mas, nós sabemos que a polícia já está sendo encaminhada, já está vindo para o local registrar as imagens do ocorrido E mais informações, mais detalhes, você vai acompanhar aqui na TV Cratera, na calada da noite E aí E aí